Eu tentei que entregar a outra alguém, mas ninguém beijava igual a você Deveria existir no manual, ensinando como faz pra te esquecer O primeiro passo era não beber, o segundo deletar seu celular O terceiro eu nem acabei de ler, abre a porta que eu acabei de chegar Eu quero bagunçar sua cama, igual você fez com o meu coração Descontar na sua boca essa decepção Quero bagunçar sua cama, igual você fez com o meu coração Descontar na sua boca essa decepção Eu tentei que entregar a outra alguém, mas ninguém beijava igual a você Deveria existir no manual, ensinando como faz pra te esquecer O primeiro passo era não beber, o segundo deletar seu celular O terceiro eu nem acabei de ler, abre a porta que eu acabei de chegar Eu quero bagunçar sua cama, igual você fez com o meu coração Descontar na sua boca essa decepção Quero bagunçar sua cama, igual você fez com o meu coração Descontar na sua boca essa decepção Descontar na sua boca essa decepção Descontar na sua boca essa decepção Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma